E aí, meu povo! Voltei! Feliz ano novo, feliz 2019, sim, porque até o dia 15 estou considerando feliz ano novo ainda. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem cremosa, vamos dizer assim, sem pó. Se vai dar certo, não sei. Se vai dar ruim, talvez. Esperamos muito que dê certo, então, pra ir dando logo certo, já vai logo clicando em gostei, se inscrevendo no canal, participando do sorteio de uma necessária cheia de maquiagem recheada pra você. E, sem mais conversa, vamos embora pro vídeo. Então, gente, eu tô aqui com minha cara limpa somente, né? Minha cara cheia de óleo, como vocês já sabem. Eu peguei todos os produtos cremosos que tem, mas eu acho que eu não vou resistir. Eu vou passar pelo menos um pouquinho de pó abaixo dos olhos, pra não cacelar. O que eu sei? Eu sei que pode dar ruim, né? Pode muito dar ruim. Não reparem, esta maldita liga que tá aqui nos meus dentes. Por favor, gente, não coloquem aparelho nos seus dentes. Se você for colocar, pode ser por uma extrema muita necessidade. E foi o caso meu último, porque fora isso. Então, eu vou começar preenchendo aqui minha sombrancelha rapidex. Vou usar essa paletinha aqui da NYX, que já tem resenha aí no canal, tá? E eu sempre uso as boas cores mais escuras. Vou preencher aqui rapidão. E aí, gente? Como é que vocês passaram o ano? Passaram igual eu? Da porta da cozinha pra porta do quarto? Isso, gente. Eu não fui pra canto nenhum, pra não dizer... Deixa eu ver. Fui pra igreja, fizemos uns negocinhos... Comer, né? Porque a gente... Se não tiver comida, não tá certo, né? E isso, ó... Assistindo Netflix e comendo pipoca com brigadeiro. Por que? Por que melhor, né não? E vendo os fogos pela televisão. Por quê? Por quê? Não gosto muito de muvuca, né? Mas a gente vai tentando, né não? Então, fiz um basiquinho aqui. Vou contornar aqui rapidinho. Pensei o brancelha, eu vou usar esta paleta da Bittarra. Que ela é um pouco, tanto, oleosa. Mas eu sempre... Eu tô usando ela no momento pra cabalão. E porque eu não tenho outro no momento. Eu uso corretivo mesmo, normal. Mas as partes... Os corretivos mais oleosos eu não uso. Sobrancelha contornada, agora... Vou passar um brilho na cara. Já no baixo brilho que eu tenho. Mas esse aqui é bem sequinho, tá? Esse aqui é só um iluminador em gotas. O BT Glow maravilhoso, de Bruniã Tavares. Gente, eu não sei se o problema é só comigo. Mas esse conta-gotas, assim, a gente aperta ele. Eu não vejo muita precisão. Igual eu vou apertando aquele... Lá de unicórnio que é bem molinho, sabe? Não sei se o problema sou eu. Que sou meio a Zezon. Ó, até na hora de apertar... É meio... Sei lá. Meio sei lá, sabe? O cheiro é maravilhosamente bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Só pra dar um glowzinho a mais na pele. Olha, olha. Olha só. Tá, beleza. Como eu sei que vai ser tudo líquido, creme, vou caçar as coisas mais mates possíveis. Vou usar essa base da Mary Kay, que é a Beige 5, pra dar uma ajudada na cara da piscina, né? Vou passar assim com esse pincelzinho, mas esse aqui é o da Ruby Rose, que já tem resenha no canal também. Vou passar a base rapidola aqui. Olha só. Base aplicada, agora vamos para contorno e iluminação. Uma coisa que eu não sou muito acostumada a fazer. Normalmente eu só passo... Normalmente quando eu estou com muita pressa, eu só uso uns corretivos aqui abaixo dos olhos, dou uma espalhada, passo pó, vou pro trabalho, vou sair, vou pra todo canto. Mas... Quando eu quero fazer alguma coisinha, eu não sou de fazer aquele contorno escuro, mas hoje como é tudo pra tacar na cara o reboco creme, nós vamos ter que é tudo o reboco creme. Eu não sou de usar só o claro, eu sempre misturo as duas cores, que é o médio 22 e o claro 20, que são os da Natura. Porque o médio 22, ó, ele é um tonzinho mais amarelado, que já esconde aqui as olheiras da pessoa, que tá horrível. Né? Tá? Tcham! E o mais clarinho, já dou uma mesclada aqui pra não ficar muito fantasma também. E a gente já passa aqui na Nareba. Vou pegar a esponjinha fofinha de Mari Saad e vamos espalhar aqui, porque o contorno escuro eu vou espalhar com o pincel. Bom, agora eu vou pegar a mesma parecinha da Bittar e vou usar essas duas cores aqui mais escuras pra fazer o contorno do meu rosto. Vou usar esse pincelzinho Kabuki, que é da Macrylan, e eu passo assim, ó, pego os dois e pego o espelhinho e já faço, já esfumando o pincel que tu já espalha. O blush, gente, o blush foi uma coisinha que eu fiz. Acho que vocês já viram várias blogueiras já fazendo isso também. Eu peguei um pedacinho de batom vermelho, um pedacinho de batom rosa e um pouquinho de vela, entendo? Peguei um pedacinho de vela, derreti tudo na colher, tá aqui, aqui dentro, e olha, virou um blush. Ótimo, ó, pigmentação maravilhosa, gente. Eu só taco aqui. Se vocês quiserem ver como é que faz, várias pessoas já fizeram isso, mas se vocês quiserem ver como é que faz, comenta aqui embaixo que eu mostro pra vocês. Mas é rapidinho, gente. Isso aqui também serve, se você quiser fazer como balme, ele serve também. É só você colocar, ó, ele ficou bem pigmentadinho. Como balme, é só você colocar um pedacinho de hidratante labial. Danívia, que é o que eu uso, né, o mais comumzinho. Então vou pegar o pincelzinho de iluminador. Vou pegar aqui. Gente, é maravilhoso. É muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E ele já funde na pele, ele não fica aquela coisa marcada que tu não sabe onde começa, onde termina. Você esfuma, ó. Parece que ele já entra na pele, parece que já é a tua pele que iluminada, colega. Não tem diferença. O que eu vou fazer nos olhos? Eu vou usar o mesmo pt-glo. Eu tenho outro líquido, gente. Eu não tenho aqueles iluminador líquidos ainda, ou aquela sombra líquida ainda, mas eu estou pretendendo comprar pra mim ver se funciona mesmo. E fazer teste. Então eu vou pegar o mesmo... É... De contorno. E vou... Gente, isso aqui vai marcar de um jeito. Olha, já tá marcando aqui porque não tem nada selado. Estamos todos na fé do Jesus, pra isso da fé. Pra iluminar, né, pra não ficar essa coisa meio sem graça, vou pegar com o dedo mesmo, o rose coat. Ah, não esqueci de falar a cor, né? Esse é o rosa... Per... Rosa é per... E vou tacar ele aqui. Tudo bom? Tudo lindo? Pronto. Dá mais uma esfumadinha. Gente, tá começando a coisa aqui embaixo, vai ficar na agonhada, porque eu sempre faço um pózinho compacto aqui de baixo, mas eu vou ser fiel a vocês, eu não vou mexer em nada. Agora, pra passar a máscara de cílios, eu vou usar a maravilhosa Wonder Lash, também da Bruta Varys, né? Alongamento, extra máscara, alongamento e definição. Aplicadorinha pequititinha. E os cílios já vão lá pra arriba. Gente, pra achar batom cremoso nas minhas coisas, hoje em dia, eu tô usando muito batom mate. Tô amando. Mas eu tenho esse daqui, que é o Elfa, da Pausa para Feministas, também de Bruta Varys, que é um marromzinho marcelo. É cremoso, mas ao mesmo tempo ele é mate. O Chani. Olha o que que a gente faz. Vou só finalizar aqui com essa máscara em color de cílios. Ele tá aqui, dá uma suavidade aqui na chumachilha. Ó, o óleo não ficou tão ruim. Ficou bom. Olha, eu fiz com poucos produtos, óleo. O óleo não ficou bom. Tá um iluminado que tops de linhas, né? E pra finalizar tudo, eu vou tacar o fixador de maquiagem da Ruby Rose. Sai da frente. Gente, eu meio que ficou assim. Olha, não ficou tão ruim, mas aqui embaixo ele tá... Eu tô me estressando um pouquinho, mas eu acho que ele vai durar sim. Com esse fixador de maquiagem eu já andei usando. E andou fixando bem aqui o negócio. Então foi isso, gente, pra make de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês façam na casa de vocês também. Vamos ver quanto tempo isso aqui vai durar. Mas acho que vai durar sim. Vai durar sim. Então, tenho fã nos dias que isso aqui vai durar, que eu vou sair. E espero muito que dure. Pensei que ia ficar melecado, mas não. Procurei achar os produtos mais cremosos, mais mates possíveis. Beijo pra não ficar tão ruim. Não se esquece do gostei, de se inscrever e de participar do sorteio. Super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!